Não é o Mike Tata, mira como é que é as videos Tarenga Fakorungo, que é o meu? Ei Má hunga paka hiwi puku hope wai wai Má hunga paka hiwi puku hope wai wai Má hunga paka hiwi puku hope wai wai Tarenga Matui Huae Yeah He kou na kue tu kuri Música